Gente, olha como que tá essa situação aqui, gente. Olha como que cresceu o rompimento do dique. Muita água, muita água. Olha que pressão. É uma cachoeira, gente, ó. Olha esse piso. Olha essa força de água. Olha esse peso de água. Olha. Toda essa água descendo pra dentro de Barcelos, ó. Meu Deus. É muita força d'água. O pô, tá desbarrancando, ó. O dique continua desbarrancando, ó. Muita água, muita água, muita água. Muita água sendo arrancada. Olha. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.